Música 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 Bem-vindo ao Chiques Então o que? Já voltamos meu filho Já foi pra eles Dois dias de diferença Ou mais sei lá Não sei se isso aqui é vídeo de quinto Música Me diga Jefferson Essa série vai sair no Na terça ou na quinta A gente vai falar segunda ou sábado Música Me diga Jefferson Só te digo que eu sou veloz Isso não é a resposta Pera aí, minha bomba atravessa Pera, ele não Música 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 Sim Música 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 Acho que foi nessa fase que o Ronald desistiu, mano. Porque aquele bicho virava a bomba de cabeça pra baixo. Não, explodia a nossa bomba e não funcionava nele. Eu falo isso e você automaticamente matou o bicho. Não era pra matar, não? Não, eu falo que a gente desistiu. Você vai lá e mata o bicho de boa. É, porque eu posso atravessar as coisas. Ué, por quê? Por quê? Porque eu posso atravessar? Não, porque ele... Por que tá tão fácil? Você quase matou o meu bicho. Matei. Acabei de fazer barulhos. Vocês aí que tão vendo o vídeo, perceberam? Não. Pode entrar ali? Sei lá. Pra onde? Seu louco! Você quase perdeu o negócio. O que, meu Yoshi? Só oportunidade de empre... É, mas agora eu tenho uma luva de boxe. Vamos vir aqui lá. O que vai vir ali? Vamos ver. Vamos ver meus... meus bois. Calma, tem que cumprir o ritual pra continuar sendo fácil. Deixa a foto. Realmente. Realmente. Foi aqui... Foi... Foi... Tecido ali que eu não dei as chances. Droga! Você destruiu o item... Bolado. Tá, ele é praticamente você, então. Meu Deus do céu, minha bomba tá muito forte. Caraca, ele conseguiu, desveio. Essa bomba é muito boa. Queria pegar ela. Vamos dar game over. Não! Não explode. Pelo amor de Deus. Põe pra lá, desculpa. Desculpa. Muda essa cara de raiva, por favor. Eu não tô com cara de raiva. Eu nunca estou. Eu tava pra ser que você... Só acho que matou ele primeiro. Viu, nada foi perdido. Será que vai ter a segunda fase também? Por que você pegar seu cachorro? Deixa eles embora, ué. Embora? É, ué. Rodrigo já precisa cair na porrada, né? Óbvio. É. Saiu um carro pra você? Não. Pelo menos a sua bomba vai ser útil agora. Ah! Meu Deus! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Droga. Perdeu a sua bomba. Não, perdi. Perdeu sim. Coloquei a bomba ali no... Não! Tá, minha última vida. Eu não posso gastar. É, perdi. Desgracido. Eu não posso gastar. Vem pro lado agora. Isso. Ele mesmo tá se atacando. Isso. Menos de... Isso. Menos de um vídeo. Que a gente nem... Tem um botão de cagar. Você se contou como um rapaz? Não. Olha a bola. Como eu sou gordo. Será que você tem esses quatro mesmo? Tem que ter um quinto. Quando eu morri, perdi minha habilidade de atravessar a parede. Não sou mais um deus. Mas eu não vi que o troço tava num Yoshi. Você explodiu o Yoshi. Entretem o público? Não me entretem nada. Pode ir voltando. Sei lá. Fala mal de mim. Redominou o Facebook em vídeo. Sei lá. Então, gente. Ele é muito gordo. Ele. Mas eu perdi o melhor item que eu tinha. Que era de atravessar a parede. Tá legal que eu morri. Mas foi ele que colocou a fase. Morri também. Tudo culpa do gordo. E aí? Vocês foram entretidos? Eles foram, garoto? Eles só ouviram gordo, gordo, gordo. Você ficou repetindo o gordo? Será que tem como jogar a Bomba e Vem de sete pessoas? Não. No modo ajudando o outro, claro. No versus, não deve ter como, não. Ah, eu quero minha habilidade de volta. Pega aquela tartaruga ali. Vale mais a pena. Calma, Rodrigo. Você tá muito nervoso. Eu tô. Bora. Isso. Não. O que é que agora todo o game faz? Ah, eu ainda tô com medo. Descobri. Ele acelerou. Vamos jogar outra coisa? Tipo, o Gombberman 5. Vamos ter que zerar esse aqui, meu filho. Eu não. Quero continuar meu legado de não zerar jogos. Deixa o outro pra mim. Acho que o item, o símbolo do item é um P, por quê? Sei lá. Pra compartilhar. Essa vez a gente vai perder, porque eu não comi. É assim que funciona, né? Meu legado. Essas satelas, acho que a bomba empurra elas. Elas empurram a bomba pra um lugar bom. É, isso. Não. Por que tem um tanque de guerra azul ali no meio? Isso é normal na Áustria? O Rodrigo liberou o nosso amigo Gisdovaldo. Gisdovaldo! Quanto tempo. Ele quase morreu. Que bom que ele é igual a Jesus. O meu Yoshi simplesmente explode. Você se machucou? Não, eu tô assustado. Eu não tava esperando o bicho virar um foguete. Cara, nem será ele, sai até. Eu nem tô falando. Boa! Ele ficou no que eu entendi. Ele fugiu da casa dele. Da casa. Deixa o outro cara matar. Porque não é como se tivesse tempo, não é mesmo? Boa. O que a gente faz? Não desce em mim não, seu louco! Cara, boba. Nossa, o meu fone andando de lado para o outro. Corre rápido! Não, o Rodrigo, a gente tá indo bem cedo comigo. Ah, desculpa. Calma, canário. Calma, caralho. Ai, eu não posso mais xingar. Por causa de quê? Porque eu não quero mais. Eu quero virar uma pessoa limpa. Se lave. Não, não. Você acha que eu sou a Branca de Né? Que bom que talvez... Não, que pena que talvez nunca vão saber do que a gente tá falando. Não, não. Meu Deus. Você viu, né? Explodindo no meu próprio... Desculpa, eu tava... Apreciando a trilha sonora desse jogo. Não acredito que eu fiz isso. Boa! Eu me escondi. E você explodiu, Yoshi. Desculpa. Tinha deixado pra você ainda. Quer ver, ainda tá guardado pra você, mas em outros confins. Você não viu nada, ok? É verdade. A saudade da minha bomba que... Eu me gosto de subir. Nunca saberemos o que era. A saudade da minha bomba que explode. E aí era a bomba que explode. Mas toda a bomba explode. Calha a boca. Tá bom. É verdade? A gente tá no modo... Desculpa. A gente tá no modo batalha, não. O que aconteceu com você? Eu fui tentar pegar a bomba pra me vingar. Você vingar do que nada aconteceu? Nada aconteceu. O negócio me matou, né? É, é. Meu cadáver deve estar feliz. Olha aquele... Aquelas luzes de boate escrito Bomberman 4. Como é que eles sabem que é a quarta vez que o Bomberman tem um jogo? Como, Jefferson? Não sei. O que é só tem esse tipo de coisa? Tá, entendi. Você atira nos tiros e aí eles... Morrem. Sério, eu tô com muito sono, eu cheguei num ponto onde eu só tô falando palavras. Então vai dormir. Que bom que você demonstrou, que você percebeu, o que você acabou de falar. Não vai dormir, velho. Mas eu quero fazer gameplay de sonho. Você vai ver onde é que eu peguei o I. Eu acho a intenção de não largar ele. Não é depois. Não largar ele, porque eu não vou morrer. Ah, não vai não? Ó, tá na parte 5 da fase, hein? Falta só um pouquinho pro Boys. Você consegue com zero vida só? Eu não consigo. Isso. Você não vai mais voltar. Infelizmente. Eu não vou nem pedir pra você se matar, você vai ter a sua capacidade de morrer muito fácil. Ah, é? Aham. Você tá vivo ainda por sorte, porque... O que eu falei é que é... Droga. Eu voltando pra perder. Você tirou na sua própria bomba? Atirei. Pra ver se ela ficava... Ai, é tonta, né? Cala a boca. Ô, se aquele bicho tá preso, tem certeza que ele é um bicho muito... É. Você vai trocar? Momentos podem ser... Serem guardados. Ai, que bom que tá gravado isso. Cala a boca. Você tá com pressa, né? Eu tô. Pronto, agora é só matar aquele. Será que tem a trilha sonora desse jogo no Spotify? Ele não teve nem chance, coitado. Guarda o cheiro pra mim, hein? Não, pera. Bora, você vai voltar. Ah, então, até você aceitou que eu vou morrer? Que você vai morrer? Acabando... É? Por que os negócios se recolheram? Sei lá. É o seu poder? O que aconteceu? Os bloquinhos sumiram antes de você explodir eles. Ele nem sabia que eu podia fazer isso, não. É o que agora, chefe? É... Não, agora é no próximo episódio do iChics. É. É seu poder? Meu Deus. Não, não. Realmente, seu Deus. Esse vídeo... Você pegou... Você capturou o Deus. No próximo episódio do iChics. Isso.